E atenção para essa notícia que vai mudar a sua vida. Duda Reis. Quem? A famosa atriz Duda Reis postou nas redes sociais uma foto raríssima, segundo o autor da matéria neste site. A foto em questão é esta. Mostra a celebridade com o namorado. Vejam que raridade. Esta foto de tão rara deveria estar estampada no Museu do Louvre em Paris. A obra-prima foi clicada pela irmã do namorado. Realmente são detalhes impressionantes que deixam a gente de boca aberta. Então, esta notícia mudou a sua vida? Mas é claro que mudou. Antigamente eu tinha a mesma cara nas fotos. Mas e hoje? Hoje eu já consigo fazer fotos raras. A a Ahahahah!